O casal é foda, o moleque é o primeiro, então é o meu amigão, sabe aquele amigão? O amigão. E a menina é o Tegra Gatê, cara. Tem que cuidar. Como você conheceu a Tatar, irmão? Ah, vocês mais do que ninguém sabem, festa de famoso, os caras saem mandando convite pra outros famosos. Sim, tá direto. Não tá nem aí pra quem... Ah, é amigo? Não é que se dane, a gente só quer esses caras lá. E eu recebi um convite da festa dela. Você nem conhecia? Nem conhecia. Caralho, irmão. Aí eu tava na festa do Guimê, que era do lado. Com o relógio, Juliette na cara, bêbado. Aí eu fui pra festa... Tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Aí eu fui pra festa dela, e aí era a festa do branco, eu tava de preto. Que bosta! E deixaram você entrar? Deixaram, não sei como. Aí eu levei vários amigos juntos ainda, não era só eu. Era pra ser, irmão. Era pra ser. Eram as sete pessoas, chegou as sete pessoas de preto. Nossa, velho. Quando a gente entrou, todo mundo olhou, assim, parecia ver com a... Esse cara tava calando na pera. Manda embora, é. Manda na hora, irmão. É, mas é foda essas festas também. Eu tava calhando minha festa, velho. Essas festas também que você tem que ir daquela coisa, né? É, eu já nem vou, né? Eu também, né? Pra comer esse conversa. Tem que comprar roupa específica. Ah, tem que ir branco. Puta, obrigado, eu não vou, é. Eu nunca fui numa festa de fantasia, bro. Nunca fui. Eu tenho preguiça também. Eu sou o cara que vai na festa de fantasia vestido de jogador de futebol. É, eu vou abrir um mudo, um tênis, é. Já me vi de amauri em duro, caralho. Eu quero na minha vida normal ser normal. Não quero ficar me botando em fantasia, não, mano. Aí, deixaram entrar. Aí, deixaram entrar. Todo mundo da festa olhou pra gente, tipo, o que que é isso? É uma atração, mano? É o... Os backstreet box. O que que tá rolando? E aí, eu vi ela. Ela com vestidão, porque era aniversário dela. Mano, eu travei, assim, olhando pra ela. Caralho. Falei, puta, essa mina é maravilhosa, tal. E já fiquei meio que... Faixonadinho, faixonadinho. Falei, pô. Estamos de olho. Falei, horror. Aí, a assessora dela falou, pô, ela queria gravar com você. Eu falei, a hora que quiser. Quer gravar hoje? Quer gravar amanhã? Quer gravar... Você consegue amanhã? Eu nem conseguia. Amanhã, que hora? Duas da tarde? Consigo. Lógico, lógico, pô. Eu vou lá. Onde que é? No Morumbi? Você manda carro? Não, eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou até. E aí, eu fui. Fiquei trocando ideia com ela lá. Conheci a mãe dela, que a gente boa pra caramba também. E, porra, querendo ou não, eu acredito que deve ser uma merda você ser casado com uma pessoa e não se dar bem com a mãe dela. Eu acredito que deve ser ruim. Deve ser uma merda. Deve ser uma merda. É foda. Eu já vi vários casos aí. Deve ser ruim. Deve ser uma merda. Já passei de namorar na varanda e ter que ir pro portão. Deve ser. Então. Mas também foi flagrado, né? Aí também você deu brecha, né? Aí também, né, irmão? Você não quer que a turma tenha grado e venha a filha chupando a piroca, né, irmão? Eu só vi assim, mãe? Eu falei, meu Deus. Nossa, velho. Pá! Aí a mãe não vai gostar de você. Guarda tudo, esconde a cara. Mas e aí? Mas e aí? Mas e aí? Bateu o papo caveira? Aí eu gostei da mãe dela também. Eu falei, pô, da hora, mano. Menina cabeça, a mãe é da hora. Trabalhadora também. Mas você já se deu uma entradinha ou não? Nada, zero moral. Me ignorou por três meses depois. É mesmo? Aí depois eu falei, puta, mano. Eu também fui de boa. Mas você, porque você mandando recadinhos, você... Mandando mensagem. Você insistindo. Insistindo. Mas chegou uma hora que eu falei também, quer saber, mano? Que se dane. Não quero mais. Aí na semana que eu falei que se dane, na quinta ela mandou oi. Eu falei, ah... Ela tava muito fácil. Eu senti, eu demorei, eu demorei pra ignorar ela. Quando eu ignorei, ela sentiu falta. Tino? Nossa, cadê ele? Caralho, aquele meme, né? Aumentando minha autoestima. Aquele meme, né? Que louco, velho. Tino Marcos. Tino Marcos. Caraca, que louco, bicho. Aí na quinta ela mandou um oi. Aí eu falei, vamos sair, fim de semana e tal. Ela falou, vamos hoje. Eu falei, eita, caralho. Tem nem roupa pra isso. Já jogou no peito, né? Foi tudo errado. Com o tênis azul de jogar. É quando é passeio, mano. De corrida. Foi tudo zoado. Calça moletom cinza. Foi meio mendigo, né? E isso faz quanto tempo, Julião? Caraca, irmão. Nossa, eu tô com ela faz uns quatro anos. Nossa, eu já tô perdido. Já sabe quando você meio que... Ah, vocês devem passar por esquecer o tempo. Mas você tava no pânico já ou não? Não, não. Já tinha saído já. Eu sei lá. Você snippou.